No começo do mês de outubro, todas as redes sociais, ou pelo menos as principais redes sociais, deram pau. E muitos políticos me perguntaram, Lucas, o que eu faço num dia como esse, quando as redes sociais pifam? Quando as redes sociais todas, ou pelo menos o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, que são da mesma empresa, dão pau. Então, eu resolvi criar esse vídeo para mostrar como você pode diversificar a sua comunicação, continuar dialogando e continuar se comunicando com seus eleitores, mesmo que o Mark Zuckerberg tente te ferrar. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário para eu saber se você está gostando das aulas e se você gostou especificamente desse vídeo e das estratégias para fugir das panes das redes sociais que eu vou dar nesse vídeo de hoje. Primeiro, que você precisa aprender que não adianta reclamar. Ai, o Facebook está me perseguindo, ai, ele está me censurando, o Instagram está me censurando, ele está acabando com a minha vida, eu sou um perseguido. Até eu já, de vez em quando, ou quase sempre, penso isso. Mas eles são de uma empresa privada, eles têm as regras próprias deles. Então, assim, é como se você entrasse na casa de outra pessoa e quisesse exigir o que ela fosse fazer de jantar, o que ela fosse fazer de almoço, que canal de TV ela iria assistir. É a mesma coisa. Então, não adianta você reclamar. Você está no espaço dos outros e, no fim, tem que aceitar o que o outro, ou no caso o Mark Zuckerberg e o Facebook, decidem para você. Mas, além disso, além de não reclamar, você também tem que buscar alternativas para a sua comunicação. Imagina, por exemplo, se esse problema que deu logo nos primeiros dias do mês de outubro tivesse dado faltando dois dias, faltando um dia, faltando três, quatro dias para a sua eleição, você iria ficar sem se comunicar com seus eleitores? Você ficaria sem falar com eles? Então, por isso é tão importante você pensar em formas de diversificar a sua comunicação, de diversificar os seus canais, de estar em canais diferentes e criar pontos de contato diferentes com o seu eleitor para que, num caso desse, você não sofra. Porque, dessa vez, falta um ano para a eleição de 2022, faltam três anos para a eleição de 2024, para vereador, mas poderia faltar três dias. E aí, o que você faria? Então, a minha primeira dica, e a dica mais óbvia, é que você tenha um site. E você deve estar falando assim, Lucas, site é muito caro, ninguém entra mais em site. Cara, um bilhão de buscas no Google. Todas elas, ou a maioria delas, no primeiro lugar, aponta para um site. Então, se você tem um bom site, um site com otimização de busca, que ranqueie nas primeiras páginas do Google, ele é um ótimo ponto de contato com o seu eleitor. Então, assim, e mais do que isso, um site hoje não é mais aquela coisa estática, que tem apenas a biografia, os projetos. O site hoje, ele é dinâmico, até porque o maior ativo, como eu já disse aqui em outras vezes, de um político, é a opinião dele. Então, um bom blog dentro do site, onde você coloque artigos, opiniões, comentários, notícias, ou até link seus vídeos ali, cria uma notícia e embeda o vídeo no meio, isso pode funcionar e muito. Eu, por exemplo, no dia 3 de outubro, que eu acho que foi quando deu o problema, eu tive mais de 300 acessos no meu site naquele dia. As pessoas não estavam nas redes sociais, elas estavam buscando informações, e elas davam no meu site. Então, assim, você precisa ter esse ponto de contato, afinal, o site é o único ponto de contato que realmente é seu, é como um terreno que você comprou. Então, é muito importante você ter o site, porque já não depende de você. Aliás, não depende dos outros, não depende do Mark Zuckerberg, depende de você o site. É o seu terreno, é a sua regra, é o seu lugar. E fora isso, tem muita gente que diz que site é caro. Hoje está muito barato você fazer um site. Você consegue comprar domínios por 4 dólares, hospedagens por 50 dólares no ano, 20 dólares no ano. Você ainda consegue colocar dentro do seu site, subir no seu site o sistema WordPress, que aí facilita ali, é como é que você cria o site, é um facilitador, uma espécie de criador de site, que ao mesmo tempo, ele é ranqueável, né? Porque tem outros que são mais facinhos, né? Tudo molezinha também, só que não ranqueia bem, né? Eles não são indexáveis. E o WordPress é indexável, o Google encontra ele mais fácil, e ele ranqueia mais fácil no Google, com ferramentas simples e plugins gratuitos dentro do WordPress, que ainda te ajudam a entender como é que funciona essa coisa do SEO ou da otimização de buscas. Então, assim, hoje está muito fácil ter um site, e está muito barato também ter um site. Se você der meia hora de busca aí no Google, você vai achar como é que você compra um domínio, como é que você compra uma hospedagem para esse domínio, como é que sobe o WordPress nesse domínio, e como é que você monta o seu site, o seu blog em domínio próprio no WordPress, e como é que você ranqueia ele no Google. Tudo gratuitamente, meia hora de pesquisa aí, mas não sai agora não, que eu tenho outra dica para você. Depois você pesquisa isso aí. E como eu falei de busca, outro buscador enorme, enorme, um dos maiores buscadores do mundo, o segundo maior buscador do mundo, é esse aqui. O YouTube. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. As pessoas buscam conteúdo no YouTube o tempo inteiro. Então, é muito interessante se você puder ter um canal também no YouTube, também com otimização de busca para ranquear mais alto. E assim, o YouTube te dá essa facilidade de você produzir um vídeo, por exemplo, um tutorial ensinando as pessoas, um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais denso, promover lives aqui no YouTube. Você tem muita opção aqui no YouTube de produção de vídeo. Então, assim, por que não estar aqui também? Porque o YouTube não parou. Quando todas as redes sociais pararam, o YouTube estava aqui. Então, de repente, se aquele dia tenebroso tivesse sido perto da eleição, e você tivesse um canal do YouTube, tivesse vídeos no YouTube, postasse no YouTube, e depois, esse vídeo fosse acessado pelas pessoas, você não teria ficado sem se comunicar com elas. Então, assim, um canal no YouTube também pode te ajudar, além do site. Outro espaço importante, apesar de ter dado uns crepezinhos no dia, porque tinha muita procura, o Telegram tem se tornado cada vez mais fundamental nas campanhas eleitorais. tanto que grandes players como Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, já tem seus canais no Telegram. Então, assim, o WhatsApp falhou, o Telegram está ali, você tem o seu canal, e o Telegram, ele tem ferramentas que o próprio WhatsApp não tem. você pode criar um canal, alimentar esse canal, as pessoas podem comentar as notícias, as informações, as mensagens que você manda ali. Diferente de um grupo de WhatsApp, não vira bagunça, porque entra uma caixinha de comentário ali embaixo, onde as pessoas só veem os comentários das outras. Se elas acessarem, você consegue fazer enquetes interativas no Telegram, então, fazer uma pergunta com sim, e não, talvez diferentes respostas alternativas, ele já te dá o resultado disso. O Telegram tem várias dessas ferramentas que o WhatsApp não tem. É claro que o WhatsApp é muito mais popular, o WhatsApp se tornou costume do cidadão brasileiro, ele acorda e, como diz meu amigo JP Borges, ele liga o WhatsApp para ver as mensagens, etc. O Telegram ainda não tem isso, mas o Telegram em 2020 foi o segundo aplicativo mais baixado no Brasil. E eu acredito, e segundo as estimativas, no último dia do caos aqui de outubro das redes sociais, foi o dia onde o Telegram bateu o recorde de downloads no Brasil. Então, assim, chegou o momento de você também estar no Telegram para ser mais uma opção caso o WhatsApp falhe, mas não só caso o WhatsApp falhe, mas também para você trabalhar essas ferramentas que só o Telegram tem e o WhatsApp não tem. TikTok, TikTok pode ser uma boa ferramenta, mas cuidado, o TikTok tem uma linguagem própria, assim como o Reels do Instagram tem uma dinâmica própria, uma dinâmica do entretenimento, dos vídeos curtos, dos desafios, das músicas e das trends que estão bombando. Então, assim, se você for usar o TikTok, não é para você pegar um vídeo que você ia colocar no Instagram, no YouTube, no Facebook e jogar lá e ver o que acontece. Entre de verdade no TikTok. É o que eu digo sempre, você não precisa fazer dancinha, você precisa é simplesmente pegar aquilo que está bombando, aquilo que está nas trends, tentar criar algo que de alguma forma você consiga impor sua narrativa, construir algo, mostrar um posicionamento, reforçar um posicionamento, dar uma opinião no meio daquela bagunça, daquela brincadeira, daquele entretenimento. Aliás, esse é o grande caminho das redes sociais para o futuro. O próprio Instagram está mudando a dinâmica dele para se tornar algo assim. E aí, porque ele vai ficar assim, você vai parar de se comunicar, você político, candidato, vai parar de usar o Instagram? Não. Você vai readaptar sua produção de conteúdo para essa dinâmica nova das redes sociais, onde você produz é infotenimento, informação mais entretenimento. Pegar a música, a trend, o desafio que está rolando e tentar contar uma história, tentar ali mostrar quem é você, o que você defende, o que você combate, sua trajetória e isso pode ser muito bom. Talvez se você naquele dia que deu os problemas nas outras redes sociais tivesse parado para brincar um pouco de TikTok, hoje você estaria mais perto daquilo que é o ideal para a sua comunicação lá no TikTok. Aliás, eu falei do Telegram, o TikTok foi a rede ou foi o aplicativo mais baixado no Brasil em 2020. O Telegram cresceu nesses últimos três anos o que o Facebook demorou quase uma década. Então, o seu eleitor do futuro com certeza está lá. Talvez o seu eleitor de agora não esteja, mas o seu do futuro está lá. Mas o seu de agora numa próxima pane talvez já esteja lá e você ainda não esteja no TikTok. E aí você perdeu. Então é isso. Essas foram algumas das minhas dicas para você que ficou muito preocupado e deveria ficar ainda mais se não tem site, se não tem YouTube, se não tem Telegram, se não tem TikTok, se não tem e-mail, porque não deu tempo de eu escrever nesse vídeo, mas o e-mail marketing você captar cadastros por e-mail e mandar malas diretas, newsletters e etc. por e-mail ainda vale e muito, ainda mais nesses casos de rede social travada, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, porque eu já me confundi tudo nesse final aqui, mas eu espero que você tenha gostado dessas dicas para escapar das panes das redes sociais igual a pane que deu em mim agora e que você pense daqui para frente fora da caixa, fora do limite ali das empresas do Facebook, dos aplicativos do Facebook e passe realmente a trabalhar marketing digital ampliando seus canais e ampliando os pontos de contato com o seu eleitor com canais diversificados, porque se travar um tem outro, se trava um tem outro e você sempre assim vai poder continuar se comunicando com o seu eleitor. É isso, mais uma vez deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e tchau!